Com pouco mais de um mês para a primeira prova de ciclismo da temporada, a equipa do Sporting Tavira deu início aos trabalhos para a nova época. É à velocidade das duas rodas que os verdes e brancos já olham para o Tour de San Juan na Argentina, que arranca a 27 de janeiro. E é pensar no primeiro teste da temporada que os Leões têm estagiado em Albufeira para começar a época da melhor forma, ainda que o grande objetivo passe por conquistar a volta a Portugal. Para já, bastante ansiosos para que a temporada comece. Conseguimos montar um bloco bastante competitivo e é evidente que aquilo que será o nosso principal objetivo e a expectativa que temos é de facto que consigamos ganhar a volta a Portugal, que é aquilo que é o principal objetivo do ano. Portanto, digamos que a volta começou-se a preparar agora e de facto é com essa mentalidade e com esse sonho que iniciamos mais uma temporada. Para atacar a nova temporada, o Sporting Tavira apresenta três caras novas e alguns produtos da formação. De facto, o Tiago, o Zé e o César foram os três esforços da equipa. São três ciclistas importantes, portanto, são do melhor que Portugal tem e de facto vêm adotar este bloco de uma competitividade bastante elevada. Os três jovens, são dos três melhores júniores do país na última época de júnior, vêm dar um bocadinho, ou vêm na consequência daquilo que é também a nossa filosofia de formar atletas. E como tal, portanto, como têm qualidade, achámos por bem integrá-los no grupo, portanto, porque também queremos, de alguma forma, preservar o futuro e contar com os melhores ciclistas. Este primeiro estágio do Sporting Tavira é fundamental para o decorrer da temporada. A primeira semana de concentração para conhecer os novos colegas. Acho que penso que toda a gente já aqui dentro da equipa já os conhecia. Foi mais uma interligação entre eles e nós, agora que estamos todos na mesma equipa. É sempre importante, porque estamos aqui a criar laços que vamos usar durante todo o ano e é sempre importante nós estarmos aqui concentrados e estarmos 24 horas aqui durante estes dias juntos, quero para começarmos a criar os nossos laços, criarmos bases, criarmos um grupo mais coerce possível para que possamos encarar 2019 com grande expectativa e que possamos levar a camisola do Sporting Tavira sempre o mais longe possível e o mais acima das tabelas possível. Também entre os atletas, as expectativas para a próxima época são altas. Já estamos a começar, digamos, a época de 2019, já levámos alguns treinos para chegarem nas melhores condições do 2019 e, claro, levar esta camisola do Sporting Tavira ao peito, pois leva atrás de si um valor muito grande, porque está muita gente a nos apoiar e, bueno, vamos a tentar sempre dar o nosso melhor para conseguir os melhores resultados para a equipa. Este é um Sporting Tavira renovado que parte para a nova temporada com o objetivo de chegar ao topo a nível nacional e de se projetar em um estrangeiro.